Queridos amigos, irmãos, continuando nossa reflexão sobre a exortação do Papa, a alegria do Evangelho, nós nos deparamos com declarações fortes. O Papa diz, não há um dinheiro que governa em vez de servir. A ambição do poder e do ter, em geral, leva à rejeição da ética, à rejeição de Deus, considerados como uma ameaça, porque condenam a manipulação e a degradação da pessoa. De fato, a ética leva a Deus, que espera uma resposta comprometida, que está fora das categorias do mercado. Uma ética não ideologizada permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Neste sentido, o Papa pede aos peritos financeiros e governantes dos vários países de levarem a sério as palavras de São João Crisóstomo. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que nós seguramos. O Papa fala da reforma financeira e diz que uma reforma financeira que leva em conta a ética exige uma vigorosa mudança de atitudes por parte dos dirigentes políticos. O dinheiro deve servir e não governar. E aqui o Papa lembra que ele ama a todos, ricos e pobres, mas que ele tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Por isso, exorta a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética que propicia o ser humano. De novo, o Papa diz, não há desigualdade social que gera violência. Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança, mas enquanto não se elimina a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos, será impossível vencer a violência. Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, Mas, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que, mais cedo ou mais tarde, deve provocar a explosão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial, abandona na periferia uma parte de si mesma, diz o Papa, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isto não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o sistema social e econômico é injusto, diz o Papa, na sua raiz. Assim como o bem tende a difundir-se, também o mal, o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que pareça. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade sempre contém um potencial de dissolução e de morte. É o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas, a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor. Os mecanismos da economia atual promovem esta exacerbação do consumo. Mas nós sabemos que o consumismo desenfreado, aliado à desigualdade social, é duplamente danoso para a sociedade. Assim, mais cedo ou mais tarde, a desigualdade social gera uma violência que as corridas armamentistas não resolvem, nem poderão resolver jamais. servem apenas para tentar enganar aquelas que reclamam maior segurança, como se hoje não se soubesse que as armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. Muitos se comprasem simplesmente em culpar dos próprios males os pobres, os países pobres, com generalizações indevidas. e pretendem encontrar a solução numa educação que tranquilize, que transforme em seres domesticados e inofensivos às pessoas. E isso é algo de irritante, quando os excluídos veem crescer este câncer social que é a corrupção profundamente enraizada em muitos países, nos seus governos, nos empresários, nas instituições, países, seja qual for a ideologia política dos governantes. E o Papa apresenta alguns desafios culturais que nós não podemos fingir de não ver. Antes de tudo, na cultura dominante, ocupa, em primeiro lugar, aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. O real cede o lugar à aparência. Em muitos países, a globalização comportou uma acelerada deteriorização de suas culturas e a invasão de tendências que pertencem a outras culturas economicamente desenvolvidas, mas culturas também fracas, debilitadas, sem moral, sem ética. E assim vão surgindo novas formas de comportamento que é o resultante da orientação das mídias. As mídias geram novos comportamentos. Em consequência disso, os aspectos negativos dos meios de comunicação, dos espetáculos, estão ameaçando os valores tradicionais importantes. Outra questão na fé católica de muitos povos, encontra-se hoje diante do desafio da proliferação de novos movimentos religiosos. Alguns tendentes ao fundamentalismo e outros que parecem propor uma espiritualidade sem Deus. Isto é o resultado de uma reação humana contra a sociedade materialista, consumista e individualista. Ao mesmo tempo, um aproveitamento das carências da população que vive nas periferias e nas zonas pobres, que sobrevive no meio de grandes preocupações humanas e que procura soluções imediatas para as suas necessidades. Além disso, nós devemos reconhecer que se uma parte do nosso povo batizado não sente a sua pertença à igreja, e isso deve-se também à existência de estruturas que não são tão acolhedoras em nossas paróquias e comunidades. Ou até a uma atitude burocrática com que se dá resposta aos problemas, problemas simples ou complexos da vida do nosso povo. O povo, em muitas partes, predomina aquele aspecto administrativo sobre a pastoral, bem como uma sacramentalização sem outra forma de evangelização. Nós assistimos, diz o Papa, a um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social, gerando, por isso, um aumento progressivo do relativismo. E tudo isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente naquela fase tão vulnerável das mudanças que é a adolescência e a juventude. Daí a necessidade de uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Um trabalho grande, desafios grandes, mas que não nos devem desanimar, devem nos levar a uma postura de vigilância, de atenção, para saber sempre escolher o que é melhor para nós, para o nosso povo, para o mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.